e vamos embora pra um bar bebê cair não é colo desse bicho aqui galera de uma cachaça boa não abre mão e esse parece que é o que que foi miúdo? Oxi! aqui cheio de lixo ó de iorghurt, iorghurt não isso aqui é a Karina bebe nos caminhos aí ó meu deus é um cavalo no meio da cidade velho olha isso é isso Mustang vocês viu é não é um cachorro e um cavalo né tá aqui tá meio apertadinha aqui hein cuidado aí senhor cuidado aí calma mulher carro velho assim quer andar de carro velho então é galera mulher estamos indo no pegar o como é que é o nome é não quero que me obriga nós vamos lá na praia tomar um cafezinho lá beira da praia talvez não pisar na areia que eu já conheço a minha filha entendeu eu já tô só evitando encher o áudio tô evitando tô evitando encher o áudio de negócio para aqui você vai lá rapidinho né mulher Natália vai ali pegar o resultado das análises dela galera nós vamos deixar lá na médica e depois como a médica lá perto da praia nós vamos tomar um cafezinho lá perto da praia né Karina não porra não dá tempo rapidinho é um peido na água só rapidinho vai esquecer o que quando você crescer fazer vídeos a gente esquecer segurei a câmera aí fazer vídeos de receita não mas era eu tô fazendo vídeo mal como é que você quer crescer então vai como é que você vai começar o vídeo de como é que você vai fazer assim fala galera hoje nós vamos fazer um bacalhau e chegou então mesmo tá bora então vai chover eu quero de novo o que as flores as flores as flores é bonita engraçado essas casinhas essa casinha aqui né passando já a casinha aqui galera deu para vocês ver ela é bem engraçada o que Karina nós estamos passando na cidade chamada colares o lugar e aqui galera tem feira aqui Natália Oi gente tem feira eu vou aqui nos bombeiros aqui eu não abri o carrozão dos bombeiros sem isso abrir galera você entra o médico aqui vai lá vai só entregar o resultado ele é rapidinho é isso aqui é antigo um carro de bombeiro aqui das antigas e até mostrei da outra vez ela vai só entregar o resultado nem precisava de marcar não só entrega aqui na diga essas coisas são antigas antiga a mãe tá indo a mãe tá indo carinho e essa médica aqui Natália fez os exames dela aí depois no como eu tinha falado ela é uma particular aí depois Natália traz o exame aqui deixa aqui na recepção aí ela olha isso nem precisa de agendar ela olha tudo depois ela liga e fala o que aconteceu se tiver alguma coisa errada e aí pronto aí depois ela marca uma consulta né para falar melhor se não tiver nada nem precisa né às vezes vai lá e paga lá imagina a consulta só entrega os exames para ela olhar desnecessário né e na curf se for tem que ser uma nós na curf fazia lá nós ia nela consultava ela passava um exame aí depois fazer o exame tinha que marcar outra consulta pagar de novo só para olhar o papel já tá Natália pegou então bora bora o chapéuzinho de palha ali na filha que o que é o lugarzinho bem pequenininho galera então vamos nessa praia Natália tem uma praia aqui galera fala praia da adaga ela é bem uma praia escondida essa placa aí ó a tiga 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 sim sumiu não sei onde ele foi parar né tem até um pequenininho aqui e tem um cafezinho ali dá para tomar um cafezinho e tá para pisar na areia é vamos aqui mesmo vamos lá na praia grande não a zona aqui e aí tá aqui no verão aqui esquece vaga aqui filho que no inverno ainda dá no verão nem arrisco vim nessa praia trouxe ela também né a briga puxar chadela tá frio tá frio tá frio tá brincado não vai dar muito não vou para a areia vou ter uma caverna tem bastante vento aqui galera tem escada aqui em grande a casa a caverna um a a mas a praia é muito pequenininha não é para lá ela é bonita meu né né? Praia bem bonita, galera. Não lembra dessa praia? Não lembra? Pô, nós viemos aqui uma vez. Eu já vi aqui que essa mulher é uma vez, ela não lembra, velho. Eu acho que a praia é da... Da onde? Eu não acho que é com a minha mãe. Assim, olha. Essa praia aqui do outro lado ali é a praia grande. O que você vai fazer com esse bebê? Achei que ia deitar na... Ah, vai andar ali. Vai ter a sensação, velho. Isso, minha mãe. Pensa no filho. Eu vou lá naquela caverna lá, gente. Eu vou lá naquela caverna lá, gente. Não, vocês não veem, não. Não pode ficar lá perto, não. Por quê? Dá lá pra lá, Cali. Eu achei também... Você também não. Tava ali um senhor mijando ali. Tomara que não tenha filmado. Então um senhor mijando ali, tomara que não tenha filmado. A gente tem isso, né? Ou é, ou... Dando um cagote, né? Também pode ser. Mas vai ter meu filho. Ah, não. Tá um menino lá. Tá um menino lá, velho. Aqui é maneiro. Você entra naquele buraco ali, ó. Vamos lá naquele buraco. Nossa, que da hora, velho. Olha isso aqui. É bom pra tirar foto, Nadal. Né? Quem gosta de tirar foto... Olha, tem uma caverna aqui, mano. Fica aí, Karina. Mano. Olha isso aqui. Oi, descansa. Tudo bem? Tem ninguém, não. Fica aqui, cara. Não vou passar aqui embaixo, não, Natália. Porque depois se passar as pernas abertas, não cresce, não. Se passar aí no meio aqui, aberta, não cresce, não. Pronto, já passamos. Agora vamos sair daqui. Eu gosto de ficar muito perto. De pedra não é perigoso. Só pode cair pedra, né? A gente não sabe. Pode descolar uma pedra lá de cima, Bruno. Tá bem agitado, Mar. O que que foi, Karina? Olha aquela pedrinha lá que descolou. Não, vou passar aqui no papai. Tá. Mas cuidado aqui. Só vem aqui. Fica aí, Karina, com a mamãe. Só vem ali nesse buracinho aqui. Karina. Então, a água vem aqui, né? Oi, oi, a água, oi não. Karina, já tá. Nossa, que legal. Fica aí. Nossa, mano. Oi, que louco. Caraca, velho. Oi, que louco, galera. Olha isso. Nossa, mano. Mano. Olha. Mano, mas isso é perigoso, galera. Olha aqui as pedras aqui. Tá vendo? Mas, mano, eu... Deus, toma conta. Um pouco de medo, né? Mas olha isso aqui, velho. Você é olhando pra cima. Velho. Eu nem tenho coragem demais, galera. Quer dizer, eu não tenho coragem, mas tenho vontade, certo? Nossa, mano. Mas eu vou mais não, não tenho mina. Que vergonha. Peço desculpa aí, galera. Ih, agora, vamos passar aqui. Vai, 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 vai. Agora, moleque, doido. Vai, vai, vai. Ela já tá lá em cima. Mulher, que top lá, mulher. Tá uma caverna, vai fundona. Eu nem tive coragem demais. Fundona? Vai longe, João. Então, por que tu não foi? Não, não foi, não. Eu não gostei de correr muito perigo, não. Eu sou um pai de família, né? Tá molhado. Tá molhado, é isso que eu tô olhando. Essa pedra tá toda molhada. Mas acho que é o vento. Bora. Não, vai sentar, mas aqui não. Sai daqui, vamos sair daqui. Não, vai sentar aqui não. Mas apesar que não tem muita pedra no chão. Mas mesmo assim, nunca sabe. Não precisa de uma pedra muito grande, galera. Então, me ajuda a pegar aí. Mas é bonito. Aqui tem grade, ó. Esse lado aqui já tem grade. Aqui eu acho que desmorona mais, eles fizeram grade. Tem uma grade aqui de proteção, ó. Lá de lá também tem grade, tá vendo? A mãe tá constipada. A mãe tá constipada, o papai tá constipada. E nós estamos... Não, mas o vento da praia é bom, sabia? Pode entupir o catarro, tal. Guarão, a marizinha. A marizinha é bom. Pelo que eles vende água do mar pra... Pra quando você tá assim, né? Pode entupir o nariz. Vamos lá no café. Mas eu gosto de água do mar, não. Eu gosto mesmo é da química. Vamos lá no café. Não, que desentope de verdade, né? Não é bom, mas desentope de verdade. Tirar tudo da areia do pé. Então, galera, não vai dar pra tomar café, não. Tá muito vento aqui. Então, vamos embora tomar café lá em Sintra. Eu tenho areia no pé. Você tem areia dentro do pé? Nós já vamos tirar agora de alguma vez. Galera, agora estamos voltando. Dá pra mostrar a vocês a casinha que eu acho engraçada. É engraçado, né, Natália? Não, parece um chalé. Não é isso? Doideira, né? Vai lá também. Aqui em Sintra tem muitas essas casas assim pontudas, né? Tipo em forma de palácios, galera. Tem muito. Aqui tem muito isso. Parece que é tipo essas casas de palácios, essas coisas assim antigas, sabe? A Ucrânia pode ajudar na neve. Ah, não. A Ucrânia é alta, é. É que a pontura é a gente. Ó, mas aqui também, ó. Coisas do canilão. Aqui também tem um também. Mais, ó. Mãe, me ensina. Dobre ideia, hein? Que é bonito. Vocês abrem aqui. Estamos nós em Sintra. Deixa eu tomar café aqui, mas parece que tá... Trânsito, né, mãe? Trânsito, hein? Tão meio espena. Vamos tomar um cofre aqui. É a vilazinha de Sintra. Carro demais, velho. Peguei, tem um café aqui, ó. Garagem e café. Tá vendo? Você estaciona e já toma o café, né? Tem hambúrguer. Tem tudo. Tem trânsito aqui. Galera, acabamos desistindo de tomar café. Vamos tomar em casa. Meu, não achamos vaga lá perto do café onde nós queríamos. Depois ia ter que parar longe, né, Nadal? Já. Pra andar até lá não valia muito a pena, não. Já é meio-dia. Aí nós vamos almoçar e depois nós temos que ir lá num outro lugar também. comprar botões pra gente arrumar a jardineira da Karina. Aí nós já vamos lá e tomar café lá em outro lugar, sabe? É porque é na vilazinha de Sintra lá. É muito... Vocês viram o trânsito lá como é que estava hoje? É muito apertado, é muito turista, sabe? E ir lá é complicado parar. É bom ir lá e a pé. Eu conselho vocês aí no centro e ir a pé, sabe? Ali em Sintra.